Música Olha, tem novidade na tela do Geração, você que está do outro lado sabe o que é coquidama e bonsai? É isso aí, Zezinho, gostei. O bonsai a gente já conhece, né? Bonsai é aquela árvore pequenininha? Isso, aquela arte milenar japonesa que eles conservam árvores frutíferas pequenininhas. O que é o coquidama? O coquidama, Zezinho Kennedy, é um negócio muito bacana. De comer? Não, é não. É uma novidade dessa área também, Zezinho. Eu fui lá conhecer isso daí, porque eu fiquei super curiosa. Que bacana. Ele faz a raiz, Zezinho, do próprio músico. Vamos ver essa matéria, que vocês vão entender melhor. E hoje nós estamos aqui super natural para falar de coisas muito bacanas no Geração Gazeta. Gente, eu estou aqui encantada, é um momento verde. Nós vamos falar sobre os bonsais, que muita gente aí em casa já conhece. E também nós vamos falar de uma novidade, entre aspas, porque já é antigo, mas está voltando com tudo. Uma super tendência, que são os coquedamas. Quem está aqui comigo é o responsável por tudo isso, o Victor. Tudo bom, Victor? Do Amazônia Bonsai, não é isso? Amazônia Bonsai, é. Já é um velho conhecido nosso do bonsai aqui, mas agora você está com uma novidade. Mas antes, vamos falar dos bonsais? Vamos, vamos falar de bonsai. E é uma graça, gente, que é, inclusive, uma maneira, se você que mora em uma casa menor, ou em apartamento, é uma maneira de ter o verde em casa, né? Isso, se tiver disponibilidade de sol, né, e água, e disposição para cultivar. É mais difícil de cuidar? Não é mais difícil, você tem que ter alguns pequenos cuidados, né? Você tem que ter um pouco mais de atenção para poder cultivar ele na sua casa. Vamos mostrar esses que você tem aqui, porque, ó, a gente tem até árvore frutífera de bonsai. E dá fruto, inclusive, né? Dá fruto, sim. Flor, fruto. É uma árvore normal, né? Essa aqui, por exemplo, depois a gente dá o zoom, ó, ela está com a florzinha dela. Que árvore que é essa daqui? Essa é uma seriça. Ela é uma espécie asiática também, né? Muito cultivada como bonsai. Ela é ornamental, mas ela é bastante cultivada como bonsai. Gente, tem uns musguinhos, tem toda a graminha dela aqui. É uma graça, é um cultivo milenar, é japonês essa arte milenar de pegar a semente. Explica aí, porque eu também sei pouco. Então, é uma arte japonesa, a China é uma arte asiática, né? Ela, primeiramente, foi criada pelos chineses e aprimorada pelos japoneses, né? Bonsai quer dizer planta em vaso, né? Planta em bandeja, né? E você pode estar, para cultivar o bonsai, você vai escolher alguns estilos. Você tem vários estilos de bonsai. Você vai seguir um estilo, né? E seguir esse estilo adequando o tamanho de vaso e tamanho da planta, né? Você mantendo uma proporção. Então, é desde a sementinha, o bonsai, até pegar a mudinha e aí, da maneira que vai cortando, ele vira um bonsai. É isso? Essa é uma das técnicas de você cultivar o bonsai. Você pode cultivar através de semente, por outros métodos, que é, por exemplo, por galho, que é a estaquia, né? Ou a alporquia. Então, por semente, você tem um certo prazo para cultivar um bonsai. Ele vai demorar um pouco mais, mas você também consegue fazer um bonsai a partir de semente, né? Tem um aqui, gente, muito especial, bem diferentinho. Olha só. Esse aqui é o kokedama ou é o bonsai? Esse é o kokedama. É o kokedama. Você vê? Vamos explicar, então, o que é o kokedama, gente? Porque é o seguinte. É muito fofinho isso aqui. E é diferente do bonsai o kokedama. Vamos falar que o kokedama significa bola de musgo, né? Em japonês? Isso, em japonês. Bonsai quer dizer bola de musgo, né? Então, a ideia é você cultivar uma planta ornamental ou qualquer outro tipo de planta no musgo. Você tira o vaso e cultiva a planta no musgo. Gente, aqui tem terra, tem adubo, tem tudo, só que eles estão meio que encapsulados pelo musgo. É isso? Isso. Você pega, faz uma bola de terra, de substrato, né? Com um pouco de fertilizante e no entorno dele você coloca musgo e vai enrolando com linha, né? Até formar essa bolinha que chama kokedama. Gente, olha aqui. Não sai a terra, ó. Ele tá bem molhadinho, bem úmido, mas não suja a mão. Que graça! E aí, vamos mostrar agora? Esse aqui são os bonsais, a gente já mostrou. Vamos mostrar aqui os modelos de kokedamas, que são vários. Dá pra fazer de todo tipo de planta? De todo tipo de planta, né? A gente, da Amazônia de Bonsai, a gente procurou colocar nos kokedamas algumas plantas de interior, né? Que toleram mais sombra, né? Pra você que não tem muita disponibilidade de sol, você pode também cultivar uma plantinha dentro da sua casa, seu apartamento. Ela tá aqui no formato de kokedama, ó. Toda com musguinha, ela tá molhadinha. Ela tá molhada porque você molhou agora? Isso, a gente molhou agora, né? Você tem que manter uma rega diária, ou você toca pra ver se tá úmido, né? É como se fosse uma planta normal. Você tem que regar. Cada planta tem seu jeito de cuidar? Cada espécie tem seu jeito de cultivo, né? De cuidar. Então, quem se interessou aí, que eu tô apaixonado por mim, eu quero querer todos, vai fazer uma escolinha com você, aprender como é que vai cuidar, né? Porque cada planta, a antura é de um jeito, eu tô vendo que tem outra aqui também. Cada um a gente vai cuidar de uma forma diferente, você vai explicar isso pra quem comprar, né? Isso, a gente vende a planta, vende o bonsai, vende o kokedama e a gente dá manutenção, né? Mantenha o contato pra gente tá dando esse suporte. Se a plantinha tá com deficiência de nutriente, a gente faz adubação, coloca fertilizante. Muito bacana. Então, se você gostou, vai lá, tem o Instagram, né? Tem o Facebook. Isso, a gente tá no Instagram, Facebook. Também no WhatsApp, né? A gente pode deixar o telefone. Vai lá, ó, no Amazônia Bonsai, no Instagram, tem o telefone de vocês lá, né? Isso, arroba Amazônia Bonsai, você encontra lá no Instagram e tem o nosso contato e o nosso telefone lá, no WhatsApp. Vitor, muito obrigada e eu espero que em breve a gente esteja lá no viveiro, lá no jardim mesmo, pra aprender a fazer tudo isso aqui. Beleza, combinado. E agora é hora de dar risada com o Morro Acriano. Olha que coisa boa, o nome dele é Juliano. O cara sabe tudo, tem vários personagens, um deles é a Brochelle. Tô sabendo que rolou paquera? E o Matagato. Maquera com cinegrafista? A Brochelle se apaixonou por Neuvan Negreiros. Olha aí, gente, Brochelle não tem jeito, Brochelle, não tem chance. Verdade, Brochelle é casado. É casado. Vamos curtir essa matéria, então. Bem, pra você que tá ligadaço no Geração, a partir de agora eu vou bater um papo com o Juliano. O cara é humorista e é bom demais. E tá aqui dentro, esperando a gente. Você tá curioso? Vamos lá. Ele é a Criano do pé rachado. E olha, quando ele entra no palco, todo mundo racha o bico de Juliano, meu brother. Tudo bem? Tudo bem, Zezinho. É um imenso prazer estar aqui com você. Uma história do Acre, né, rapaz? É um programa que faz um sucesso. Sou muito seu fã, viu? O cara já tá tirando barato comigo. E não tá nem no personagem. Como é que pintou isso na tua vida, meu brother? Cara, eu comecei a observar a galera nova, né? Eu gosto muito dessa geração nova. A gente tá numa época em que tá tudo muito novo, muita tecnologia. Então eu olhei e comecei a olhar a galera que vai pro terminal, aqueles meninos que passeiam de bicicleta, que cortam aquela gíria, que tem sempre uma menina na garota da bicicleta e tal. Eu comecei, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa voltada pra esse público. Eu vou fazer alguma coisa voltada pra esse público. Fiquei na rádio um tempo, a gente desenvolveu um trabalho muito bacana de dois anos e meio, onde eu trabalhei com uma equipe muito legal. E fui desenvolvendo personagens, fui fazendo peças, as pessoas foram começando. Eu me chamo, eu fui gostando e fui fazendo. Geralmente o stand-up, quando vem pra Rio Branco, você que abre o show, não é isso? Eu faço abertura pra galera, né? Pros humoristas, né? Ele é perigoso. É o seguinte, eu não quero mais começar com o Juliano, eu quero começar com o personagem agora, pode ser? Com o mata-gato. Com o mata-gato, pode ser? Com o mata-gato é... É perigoso. É perigoso. E o negócio é pesado. Vamos, vamos, vamos dizer aqui. Se transformar, vai. Tranquilidade, só na parte, pode crer, toca aí, tamo junto, rapaz. E você, tranquilidade, eu sou fã dessa galera aqui da Gazeta, meu filho, tô aqui direto. Galera direto falando o meu nome aí que eu tô no terminal aprontando, fazendo altas loucuras. Eu já vi você no terminal mesmo. Ah, tamo sempre lá, pulando roleta, é nossa prática, né? Como é que é o clima ali no terminal? Rapaz, o negócio ali chega ali, pega o wi-fi, fala com um, fala com o outro, tira o selfiezinho, aí depois volta pra atividade, né, filho? Mas ali é perigoso, né, filho? Ali é que é a minha casa, né? Ali é o perigo, né? Ali tamo junto, nós gostamos mesmo aí do perigo, tá ligado, né, filho? Como é que é o negócio lá? Rapaz, o negócio lá é loucura, tá ligado? É um negócio que quando a gente chega lá, o pessoal já... E aí, mata-gato pra lá, mata-gato pra cá, aí eu já começo a colocar moral, né, na casa. Tem que botar moral na casa, né? Aí bota moralzinho e depois nós corre pra atividade. Eu moro num conjunto, né, mano, tá ligado? É, cidade do povo, né? É, legal. Cidade do povo que é um canto que é todo mundo muito unido, né? Todo mundo muito unido, todo mundo de casa. Quando tem uma coisa, pede do outro. Se o outro me presta, toma. Toma? Toma, todo mundo assim, né? Eu vim de um lugar que era muito ligado, tá? O negócio era loucura, Sobral, né? Sobral é legal também. Sobral, loucura, loucura. Galera ali da Baixada Sobral, tudo me conhece. O pessoal não quer te lixar, não? Não, o pessoal é... Quando eu chego nos cantos, o pessoal fala... Olha, esse mano, ele que manda. É verdade. Agora, quais os outros personagens que você tem? Eu sou só esse personagem aqui, né? Mas o Juliano, o patrão nosso, aquele cabeludo, ele tem outros personagens aí também. Tipo o quê, por exemplo? Tem uma tal de uma brochela aí que eu não gosto muito, não. Brochela é uma mulher? É um viado aí. Nem sei o que é, não me entrosa muito, não. Mas não dá pra gente sentir o clima? Dá pra sentir o clima aí. Quer falar com ela? Bora, chama a Brochelle. Chama ela aí. Pinta a Brochelle. Ai, gente, meu Deus do céu. Me lembrou alguém? Fiquei apaixonado por esse cinegrafista. Me lembrou alguém, Brochelle. Meu Deus do céu. Gente, mais que cinegrafista. Essa barba linda, gente. É da onde? Da um bigode? Da um bigode. Meu Deus, loucura. Gente, sério, tô passada. Cabelo bonito, hein, Brochelle? Cabelo lindo, né? E o teu, tá falando? Pois é, o meu. Eu adoro. Eu sempre quis fazer isso. Mas eu vou deixar louro que nem o seu. Um dia eu vou fazer uma mecha. Você falou que um passarinho cagou no meu cara, na minha cabeça. Gente, aquilo que o Mata Gato falou de você, eu não gostei. Sério mesmo. De verdade, aquilo é uma falta de respeito com a sua pessoa. A Brochelle tem namorado? A Brochelle tá solteira. Eu tava, mas agora meu coração tem dono, né? Eu tô vendo aí de trás dessa máquina. Gente, ele é muito lindo, gente. Rapaz, esse é o cara, sabe tudo, humorista. O cara tem uma... Ele se transforma realmente. Meu brother. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. De verdade, Zezinho. Eu admiro o seu trabalho faz muito tempo. Do tempo que você tinha um astro vermelho. É verdade, é verdade. Que a porta abria pra cima, rapaz. É, eu sempre fui pra Zepinho. Rapaz, esse cara é lindo. Eu admiro o seu trabalho. Admiro o trabalho de toda a equipe aqui da Gazeta. Wesley, toda a equipe mesmo. Muito obrigado pelo espaço, por me chamar. As pessoas que me chamam também pra fazer a apresentação. Todo sábado, tô na 93, na Rádio Gazeta. No Clube Sertanejo, fazendo aquelas pitadas. No Clube Sertanejo? No Clube Sertanejo. É, é, é. É a loucura, é o oposto? É. Mas você também fazia um personagem. Isso. No Acrimpânico, eu fazia o Mata Gato, o Brochelle. Fazia a imitação do Silvio Santos. Fazia de Macedo, fazia uma galera. Dá pra rolar um pedacinho? Dá sim. Fazia de Macedo, vai. Olá, meu amigo. Minha amiga, olha. Meu amigo, você tá entendendo Jesus na sua vida, irmão. Irmão, isso é uma coisa séria, irmão. Você, às vezes, não quer dar, não quer dar a oferta. Mas tem que dar, irmão. Tem que dar a oferta. Não pode sorrir. Pula de personagem, pula de personagem. Vai, vem, vai, vem você pra cá, vai, vem você. Porque, adorei aquela blusa de cor, assim, cordão. Mas olha, mas olha, olha isso. Ele é grafista. Ele, ele fica tremendo muito. Eu achava que só eu tinha mal de Parkinson. Mas ele tá se tremendo porque viu a Brochelle. Viu a Brochelle e tá passando. Viu a Brochelle e tá passando. Vai, vai, vai passar. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Porto que a galera liga uma cacete aqui. Broder, você é o cara. Queria te agradecer. Muito obrigado. Volte outras vezes. O cara faz faculdade. É um cara inteligente. Trabalha, corre atrás. É um grande humorista da nossa cidade. A gente que é pobre tem que fazer tudo, né? Telefone pra contato? 9248-6969. Pra contratar tem muita coisa boa, né? Quem não gostar também vai divulgando, né? Porque o que é ruim tem que ir passando pra frente, né? Meu brother, vida longa pra você. Muito obrigado. E te embarra na próxima. Na hora. Valeu. É isso aí, galera. Olha, pra você que curtiu Geração até agora, eu tenho uma notícia triste pra te dar. Não me diga que acabou. Chegamos ao final do Geração de hoje. Mariana Tavares. Mas não fique triste. De jeito nenhum. Porque todo sábado tem reprise. É isso aí. E se der aquela saudade louca, loucamente, vai na nossa... Louca? Louca, o que que faz? Igual a Mariana Tavares, que é louca da pedra, vai nas nossas redes sociais. Redes sociais, claro. Ou também vai, ou não, vai lá na nossa página do Geração Gazeta no Facebook. Isso. Tem Geração Gazeta Oficial no Instagram. Manda dicas pra gente. Dicas, por favor, sugestões. Conta o que vocês estão achando do programa, a gente quer saber. Exatamente. Agora é o seguinte, quer ficar por dentro de tudo o que acontece na cidade? Eu quero. Coluna na Roberta Moura. Isso aí no Jornal Opinião, maravilhosa. Isso. Sabe tudo daquela mulher? Impressionante. Mariana Tavares é o seguinte. Diga-me. Tá crescendo muito. Tá crescendo muito, Zezinho. E esse vestido tá show de bola. Pois é, Zezinho. Fran Amorim, me salvando todas as segundas-feiras. Gostei desse detalhe aqui, Mari? É a choker. A Zezinha adorou a choker. É verdade. Vou dar uma dica pra gente pra namorada. Dê mesmo, porque é o último grito, uma última tendência, viu, Zezinho? Fez plástica? Eu não perco o tempo. Tá lindíssima. Minha make maravilhosa. Realmente, não preciso de filtro, porque estou de Jack Hair Designer. Bom demais. É, isso aí. Gostou do meu visual? Zezinho, eu tava falando aqui que você está com as cores da moda, viu, meninos? Ó, aprendam aí. Aprendam, meninos. Cinza e vermelho é o último grito mesmo, viu? É a nova coleção da Colt que acabou de chegar e que tá com a super promoção pro dia dos namorados. Olha a coisa boa. E a bota da www.benito.com.br, a nova coleção que chegou também. Show de bola. Não tem desculpa pra não dar presente, hein, Deus? Verdade. A 12 tá chegando. Boa. Uma boa dica é a Colt. É isso aí. Não é isso, Mari? É isso mesmo, Zezinho. Nossa, a gente vai embora, né? Ai, vamos, né? Zezinho, a gente ficava aqui conversando. Ai, a gente inteira, não estamos aí? Então, na segunda-feira que vem a gente esbarra. Beijo, um abraço. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.